Olá pessoal, a minha dica de hoje, a live, a videoaula que eu vou fazer é ensinando o passo a passo dessa sambambaia aqui, olha, essa é a sambambaia média, certo, que eu fiz e devido, né, as meninas pessoal aí pedindo o passo a passo, então eu vou mostrar o passo a passo dela, mas eu vou fazer em três aulas, porque para o vídeo não ficar longo, então deixa eu colocar ela aqui, ó, vou estar mostrando para vocês, deixa eu direcionar a câmera aqui, ó, aqui é as modelagens que eu fiz no papelão, certo, então aqui tem a P, né, a P, a média, a grande, a GG e a extra G, não a grande e a extra G, tá vendo, o tamanho são assim, ó, o tamanho é esses aqui, então deixa eu falar aqui a metragem para vocês, deixa eu ver, separei a fita aqui, deixa eu estar mostrando aqui, deixa eu botar isso para lá, olha, a primeira, essa primeira, essa primeira é 35, a metragem, por 10, tá, é a primeira, que é o brotinho, esse brotinho que fica em cima, fica dentro, a segunda, ó, a primeira, deixa eu falar de novo aqui, 35, a segunda é 40, 40 por 10, tá vendo, a mesma coisa, aqui já a terceira, é 48, por 10, todas são por 10, a quarta, a quarta, 60 por 10, de largura, e a quinta, são 5 tamanhos, é 70, 70 por 10, então aí o que que você vai fazer? você pode fazer 10 dessa, você vai cortar 10 dessa, 10 desse tamanho, e 10 dessa daqui, e 10 dessa, então aqui vai dar 10, 20, 30, 40, 40, né, e dessa aqui grande, você corta só 5, vai ficar pendurado assim, 5, então vai ser 45, é, folhagem, para fazer essa bambanha, que você vai cortar, então, veja só, aqui está as pequenas, ó, que eu já cortei, e aí eu vou mostrar a vocês aqui, o que que eu vou fazer com elas, olha só, olha o jeito que elas ficam cortadas, ó, tá vendo, aí, ó, o primeiro passo que você vai fazer, eu aramei já os arames, esse arame número 18, e aí, ó, vou medir aqui, porque você deixa sobrar mais ou menos um palmo de arame, tá, aí você vai marcar aqui, ó, aí você vai marcar aqui o meio certinho, agora você está passando cola, e aí você vem com o arame, ó, olha, segura aqui o pouco, e vai colocar o arame, você vai aramar as folhagens todas primeiro, essa bambanha dá um pouco de trabalho, mas é assim mesmo, aramou, né, você já aramou aqui, ó, colocou o arame, vai deixando no cantinho aí, vai colocando de novo aqui, ó, vou colocar o arame em umas três aqui, para vocês, prensa aqui um pouquinho a cola, olha, eu vou fazer três partes, porque o vídeo longo ele fica ruim para enviar, certo? aí eu vou fazer ele em três partes, por isso aqui eu gastei um metro e meio, quase dois metros de EVA, porque esse EVA aqui, eu comprei aqueles que vendem no metro, sabe? olha, segura um pouquinho, coloquei o arame, tá vendo? eu centralizo aqui, ó, o meio certinho, ó, se tiver dificuldade, você pode passar um risco, ai, a cola caiu, deixa eu pegar de cá, se tiver dificuldade, você pode estar passando um risco com o palito de churrasco, para sair certinho no meio, tá, pessoal? o certo é passar um risco mesmo, mesmo eu, porque eu já tenho um... já tenho certa habilidade, aí eu faço assim, mesmo assim, vai soltando lá, você vem... segura, é porque tá macio, deixa eu tirar daqui de cima, tá macio, aí ela... deixa eu... aqui, ó, vai esperar um pouquinho, né? deixa eu colocar ele aqui, passar ele mais outro aqui, ó, essas são aqueles brotinhos, as primeiras, certo? aqui, ó, o fundo da cola mesmo, você espera um pouquinho, né? passar pouca cola, sem muito excesso, já mesmo, para a cola fixar mesmo, porque quando você bota muito excesso, ela demora de fixar, então, você só faz, ó, pouca cola, viu? essa cola é cola instantânea, uma cola instantânea, então, aí o que é que eu vou fazer? eu passei nessa daqui, né? deixa eu mostrar logo a técnica que eu vou fazer aqui, deixa eu guardar essa fita, para esse vídeo ele não ficar tão longo, eu vou pegar um pedaço de esponja, que é para pintar a minha pétala, essas esponjas aqui, geralmente você pode estar usando aquela esponja de lava-prato mesmo, essa daqui meu marido pegou para mim lá, nesses homens que reforma o sofá, aí trouxe um tanto lá para mim, eu não precisei nem comprar, então, essa daqui mesmo, eu já, né, já fixou, né, eu vou mostrar para vocês aqui a técnica de cortar, deixa eu colocar bem pertinho para você ver, aqui está no talo, né, no final, ó, aí eu vou cortar aqui assim, diagonal, ó, olha, e sempre deixando só uma espessurazinha, deixa eu ver com a fita aqui, para mim está falando exato, deixa eu falar aqui com a fita, eu acho que é um centímetro, deixa eu virar aqui, é um centímetro, está vendo? O intervalo de uma para a outra é um centímetro, você vai assim, ó, diagonal, ó, até chegar no arame, ó, está vendo? Olha, até chegar no arame, está vendo? diagonal, a tesoura, ó, olha, até chegar no arame, está vendo? você faz até em cima, é por isso que esse vídeo, eu vou fazer ele de três etapas, porque tem que ser com muita delicadeza, para sair uma peça perfeita, fiz desse lado, eu venho, faço do outro lado também, assim, ó, porque tem que ficar tudo, ó, diagonal também, está vendo? a mesma coisa, um centímetro, tem que ficar mais larguinha, não, tá? porque você, na natureza mesmo, não é tudo, você encontra algumas imperfeições, aí aqui, você vem agora com ele reto, ó, você vem reto, você vem tirando reto, deixa eu pegar a minha sanduicheira ali, ô Júnior, pega a sanduicheira aqui para mim, rápido, eu esqueci de já colocar aqui, porque eu já, nesse vídeo eu já vou colocar, acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, a sanduicheira, pega a sanduicheira para mim, aí está aí no chão, de um da máquina aí, que eu vou colocar, você está vendo pessoal, já está dando formato, eu venho reto, tirando, esses pedaços aí, eu até guardo para dar o enchimento, né? Olha, olha, e aí eu vou deixar ela assim, tá vendo? E aí eu vou tirar agora o outro lado, no próximo vídeo eu vou mostrar, como eu vou fazer ela na sanduicheira, tá bom? Beijão!